Saindo de Iguatu, destino Beauty Park Bateria recarregada Temos nosso próprio tempo Temos nosso próprio tempo Olha que lindo Tira aqui Tira aqui Olha o busão O que foi escondido É o que se escondeu O que foi prometido Ninguém prometeu Nem foi ter o pedido Vamos tão jovens Vamos de volta, vestindo Beauty Park Mozão Vai Lelê, vai Lelê Dá um salve, mano Tá com medo? Somos tão jovens É que é Iguatu, ó Vem embora